Então pessoal, hoje eu vou fazer o vídeo pra vocês aí Desse home theater da Sony aqui Esse é o É o DZ120K Ele tem 800 watts RMS Tem um subzinho ali Eu vou mostrar pra vocês Eu vou tocar ele um pouquinho aqui Deixa eu ligar ele aqui O que que acontece Eu vou botar tocar um CD aqui Mas eu tô Eu comprei ele e tava sem controle O cara não tinha controle E também não tinha nem um fio das caixas Os conector nada Eu vou ter que comprar, entendeu Daí eu dei uma enjambrada ali E acabei ligando Mas Eu vou Eu vou achar os conector dele Pra ligar as caixas certinho E já tô vendo o controle também no Mercado Livre Não achei dele ainda Mas achei De um modelo Um modelo Diferente dele Mas na mesma linha, entendeu? Eu vou comprar pra ver se vai funcionar igual Tá Ele tem Essa caixinha central aqui É a maior de todas Porque hoje em dia A maioria dos aparelhos Estão vindo com as caixas Tudo de um tamanho só E essa aqui não É as quatro caixinhas pequenas Ó E a central Ela é larga Tá Vou mostrar pra vocês aqui E é pesadinha Isso aqui é coisa boa Isso aqui antigamente Era feito coisa boa Só pelo peso Só pelo peso Da Da caixinha Dá pra ver que o material É bom É coisa boa Entendeu? Ó Ele tem os conectores Aqui atrás Tá Deixa eu iluminar aqui Aí A impedância Dessas caixinhas São três homens Ali Olha lá Três homens Tá Aí ele tem aqui Esse buraquinho Pra pendurar Né Coloca Sei lá Coloca um Um parafusinho ali Pendura aqui E tem esse aqui embaixo também Que daí tem aquelas Aquelas Tipo uns braços Uns braços Que vem do chão Assim ó Daí tu Pendura ela Naqueles braços Não sei como é Que é o nome daquilo lá Tá Mas isso aqui ó Isso aqui não é Isso aqui não é plástico Isso aqui é Isso aqui é lata Tipo lata Ferro Sei lá É a mesma coisa Do Zux ali ó Ó É a mesma coisa Isso aqui não é plástico Deixa eu ver se consigo Fazer aqui Pra você escutar Não vou Não vai dar Tá Então Essa aqui é a caixa do Sub Peraí Essa é a caixa do Sub Dele Deixa eu ligar o flash Ó Essa é a caixa do Sub Olha o tamanho da caixa Tá Pra vocês terem uma noção ó Aqui tem um alto-lante de 6 polegadas 6 Olha o tamanhão dessa caixa Quem conhece a caixa do Sub Sabe que é grande Olha só O tamanho dessa caixa Deixa eu dar uma erguidinha aqui Pra Tá Vamos Vamos fazer pra Pra ter uma noção com o Sub Do Zux Ó É quase da fundura da caixa do Zux Olha lá O bicho é É grande Pra um alto-lante de 6 polegadas Olha só Olha só o tamanho da minha mão A minha mão é grande Olha aí Olha o tamanho da caixa Então Esse Sub é muito bom E bonito né E bonito esse Sub aqui Sabe isso aí Tá Ele é só um alto-lante de 6 polegadas Vamos ver se eu consigo Atravessar a câmera ali Olha aí Ó Mal dá pra ver ali Aqui quando eu ilumino aqui Aqui eu consigo ver direitinho lá dentro Mas a câmera não vai conseguir captar Por causa do pano Mas é um alto-falante de 6 polegadas Que tem ali Ali o duto Lá atrás também tem o O conectorzinho lá Tá E esse Sub aqui é forte galera Um Subzinho de 6 polegadas só É forte Tá Então eu vou botar ele Tocar um pouquinho pra vocês aqui ó Vai tocar o CD Tá tocando o CD aqui Ele não é USB Tá Porque Eu vou chutar Eu vou chutar Mas eu acho que esse aparelho Já tem uns 15 anos eu acho Por aí Se alguém souber aí Deixa no comentário aí De De que ano é esse aparelho aqui Tá Então Como eu tô sem controle né Eu não consigo selecionar os tipos de música que eu quero Só consigo passar pra frente e pra trás Porque ele tem aqui a seleção ó Deixa eu ligar o flash Ó Ele tem aqui pra mudar de função Né Rádio Auxiliar Etc Aí que passa as músicas pra frente e pra trás O stop O stop O pause e o play Pelo menos ele tem isso Tem aparelho de hoje em dia aí Que se tu não tem o controle Tu só tem o play O pause E o stop E olha lá ainda Tipo esse DVD Tipo esse DVD aqui ó Só tem o botão de ligar e desligar E abrir a gaveta Hoje em dia os home theater Ele tá Não sei Não digo todos né Mas tem uns que não vem Pra troca de função E E troca de música Então galera Eu tive que emendar o vídeo aí Porque Acabei apertando O stop Sem querer aqui Quando eu for desligar a lanterna Então eu vou botar ele pra tocar Pra vocês aí Pra vocês verem Tá Ó O volume dele vai até Ó Vai até o O 33 Depois o máximo Que é o 34 né Olha lá 33 E máximo Seria o 34 Então né Deixa eu Focar aqui Ó Máximo 33 Eu vou botar no volume 28 pra vocês Pra vocês conseguirem curtir A qualidade do aparelho Tá Então vamos dar uma curtida aí Ó Olha o agudo desse aparelho Olha o agudo desse aparelho Até a próxima Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 Então é isso aí galera, é isso aí o aparelhinho aí ó, eu fiz essa caixa de madeira aqui para botar os outros em cima aqui, porque eu estou arrumando a casa aqui, como vocês podem ver não tem nem porta aqui ó, eu arranquei aqui, tá, eu tirei a porta, aí eu fiz isso aqui só para ter por enquanto, para as caixas não ficarem no chão, e a sala lá também eu estou, não sei se vocês lembram, antes era a minha sala lá né, vou mostrar para vocês aqui, até o DX9 está guardado lá, aí ó, o bichão está aí ó, aí aqui a sala, eu vou fazer a sala aqui de novo galera ó, porque aqui é maior, está tudo bagunçado aqui ó, até a porta lá eu arranquei, Eu vou fazer uma sala aqui, eu vou bolar um esquema bem legal aqui, estou pensando em fazer uma sala, pintar a parede aqui, fazer uma parte assim ó, tipo botar um telão ali, fazer um, mais para frente de repente eu vou comprar uns equipamentos de receiver e caixa de som e sub ativo, e quero fazer tipo uma salinha de cinema sabe, tá, e o bichão está aqui, eu mostrando aí ó, Está aí eu mostrando desligado aí, tá, mas é isso aí galera, é isso aí, depois eu vou arrumar aqui também o quarto, as coisas aqui, e está aí o aparelhinho ó, Eu vou dizer assim ó, quem curte o home theater, e quer ter em casa, na sala assim ó, para curtir um filme, alguma coisa assim, até escutar uma música, se aparecer esse aparelhinho aqui ó, pode pegar sem medo, aqui tem qualidade, pode ter certeza, o dia que alguém escutar vai ver, tá, E esse sub aqui, é lindo demais né, esse bicho é lindo demais, eu sou apaixonado por esse sub aqui, tá, e, então é isso aí galera, vou mostrar para vocês aí, Depois um outro vídeo eu faço para vocês, o Zux ligado, e ele ligado para vocês ver a diferença de qualidade dos aparelhos, tudo, entendeu, Ah, outra coisa, se vocês tiverem alguma ideia de vídeo aí, pode botar no comentário aí, o tipo de vídeo vocês querem, Que eu faço, entendeu, às vezes vocês tem umas ideias boas, e daí eu pego e faço o vídeo aí para vocês, tá, Então está aí o home theater da Sony aí, 800 RMS Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau